É a minha Pocahontas? Abó Willow, preciso falar contigo Bom dia, filha Estava à espera que me visitasses hoje Oh, olha, o colar da tua mãe É por isso que eu preciso do teu conselho O meu pai quer que eu case com o Cocuma O Cocuma? Mas ele é tão séguio Eu sei, meu pai acha que ele é o caminho sério para mim Mas ultimamente tenho tido um sonho tão estranho Oh, um sonho Então conta-me tudo Bom, filha, dizias que... Bem, eu estou a correr no bosque E então mesmo à minha frente vejo uma seta Quando olho para ela, começa a girar Uma seta giratória? É curioso Sim, começa a girar mais depressa, mais depressa, mais depressa Até que de repente... para Bem, parece-me que essa seta giratória está a apontar o teu caminho Mas, avó Willow, qual é o meu caminho? Como é que eu o hei de encontrar? A tua mãe fez-me também a mesma pergunta Ah, sim? O que é que lhe disseste? Eu disse-lhe para escutar Os espíritos estão à tua volta, filho Eles vivem na terra Na água, no céu Se os escutares, guiar-te-ão Eu ouço o vento Sim? E o que é que ele te diz? Eu não percebo Esperem! Parem! Quietos! Cusco, Cusco! Está tudo bem Tratei de tudo Os colonos precisam de saber que podem confiar em nós Tu não devias ter interferido Eu... eu peço desculpa Está bem? Eu desculpo Só queria ajudar Eu não te pedi ajuda E também não me agradeceste Já não há boas maneiras na etiqueta? Bem, como acabaste de chegar, ainda não as deves ter O que é que as meninas estão a fazer? Estamos a tentar tirar o estranho do poço A tentar tirar o estranho do poço? Bom, essa eu nunca tinha ouvido Não... Não te preocupes! Não tenhas medo! Nós tiramos-te daí! Tem calma! Tu! Ah... Ah! É por isso que o papá diz que ela nunca se vai casar Kiara! Kiara! Estás bem Pai, quebraste a tua promessa Ainda bem que o fiz Ia-te perder Simba! Tu deves-lhe a vida da tua filha Sim, Simba Estamos em dívida para com ele E o protocolo real diz que as dívidas devem ser pagas Embora neste caso possas querer abrir uma exceção Simba Eu estava aqui a pedir ajuda aos grandes reis, Nala E ajudaram? Silêncio total O meu pai nunca... Oh, Simba Tu tiveste de suportar um fardo muito pesado Leni! Onde estás tu? Olá, Leni! Dali! Andy! Olá, Andy! O que é que estás tu aqui a fazer? O que foi, Oscar? Esqueciste alguma coisa? Se calhar esqueciste O teu tubarão Olá Tubarão! Nada, Andy! Eu salvo-te! Depressa! Antes que seja tarde demais! Fale o que eu trato deles Para! O teu tubarão doméstico já me contou o que se passa Bom, olhas, Leni Por que é que tu contaste, hã? Eu sei lá Ela é um amor Obrigada Tu também és um amor Onde é que tinhas a cabeça? Traz-a-la para aqui Não, é que eu ainda ando a treinar os golpes Toplas ando a treinar e... Tu mentiste! Toda a gente pensa que mataste o tubarão Vou dizer-lhes que é mentira? Como é que tu pudeste mentir, Oscar? A mim! Não leves a peito, olha Eu menti a toda a gente Está bem Olha, desculpa Eu cometi um erro Mas ouve Só há um pequeno problema Que eu tenho que resolver Oh, e qual é? Os tubarões Vêm para dar cabo de mim! Ainda bem! O que é que tu esperavas? Ficavas com os louros Que mataram um tubarão E depois rir tudo sobre rodas Para o resto da tua vida? Ah... Yeah Mas, ei, olha Não te preocupes com nada Nós dois estamos cá Para tratar da cena Uou, uou, uou Nós como? Eu não quero fazer parte dessa cena E agora é tarde, rapaz que ouve Também vão vir à tua procura Isso é verdade Qual é o plano? Olha, presta atenção Oscar! O plano é este Tu contas tudo E tu? Vai embora!